E aí, como é que você está aí do outro lado da telinha, hein? Tudo certo? Vamos começar a montar o motor da Kombosa hoje, né? Ele já está lavado, limpinho, certinho. Como vocês viram aí no vídeo passado, acabei de pintar as latas. A gente vai montar tudo em cima da carcaça do motor, né? Vamos trocar o retentor do volante. Por quê? Já que vem um novo, vamos botar um novo. Vamos conferir se aquele anelzinho de vedação que vai lá na parte de dentro do volante está inteiro, né? Vamos lá. Eu já prendi o volante, já regulei a folga dele ali, porque tem uns anelzinhos passadores que a gente faz uma regulagem ali. Eu estava um pouco depressa e acabei esquecendo. Mas vamos embora. Nosso motor está aqui, né? Pintado, bonitinho. E o câmbio já está lá no lugar. Eu ainda não fiz os eixos, mas eu tenho que fazer logo. Então aqui, o que nós vamos fazer? Aqui já tem a parte do volante, né? A gente bota esses anelzinhos aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. São chapinhas de anéis bem finas que fazem a regulagem. Normalmente vai três aqui. Com três é o ideal para fazer a regulagem ali. Essas minhas anelzinhas de metal têm uma espessura específica, não. Espessura específica, né? Ficou ótimo isso. Então a gente vai fazendo uns cálculos ali. Ah, eu quero uma de 0,2, 0,1, 0,3. Até deixar certinho para tirar a folga axial do motor, tá? Isso é normal nos Fusqueta. Nosso volante, o nosso retentor do volante está aqui. Então eu vou colocar ele aqui, né? Eu vou bater ele um gritinho, junto com uma colinha 3M aí. Mas eu quero deixar atentado para vocês uma coisinha, ó. Aqui dentro tem uma canalização, ó. Tá vendo? Até tem que limpar isso aqui. E dentro da canalização vai um anel de borracha. Olha ali, ó. Ele encaixa lá dentro, ó. Bem encaixadinho, ó. Se você tirar esse aqui, o volante, e não trocar esse anel de borracha, vai correr óleo aqui, né? Para dentro e vai pegar óleo lá na sua embreagem. E vai ficar babando óleo entre motor e câmbio. Então, por favor, mexeu. Isso aqui vem no jogo de junta do motor, que é menos R$ 50,00. E troque o anelzinho de borracha, tá? Eu normalmente boto até uma colinha aqui junto, mas nem sempre é necessário. Mas carro velho, já rodou muito tempo e coisa, né? Então eu sempre boto uma colinha para ajudar. Então vamos lá. Vou trocar esse anelzinho aqui. Ele já está ali no chão. Ele é teflonado, ó. Ele é teflonado. Pode ver a corzinha dele, ó. Ele já é mais cinzinha, ó. Vou limpar ali para trocar o anelzinho. Passar uma colinha 3M também. Passar uma colinha 3M ali no retentor. Encaixar. Por que que eu passo cola? Tem uma carcaça que já foi usinada, que já trabalhou. Eu tenho tantos anos de vida e pano no lugar. Deu uma tintinha preta aqui, ó, né? Que passa a procissão. Nas camisas eu nunca pinto para... Por causa da refrigeração, né? Vou tirar esse radiador de óleo aqui ainda. Eu quero dar uma conferida. Ver como é que está as... As... As vedações dele também. Essas velas aqui vão fora. Comprei cabos e velas novos, né? E o escalamento eu pintei. É só pintar, né? Porque vai queimar de novo. Acontece. É isso aí. Vamos lá. Tchau. 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 Agora que já montamos o motor parcialmente, né? Quer dizer, temos o bloco, as latas de admissão, alternador e tudo... Quase tudo pronto. Nossa, o resultado é esse aqui, ó. Olha que motor bonito, hein? Eu, particularmente, gostei muito. Desculpe. Agora a gente vai fazer o quê? Antes de montar o motor no lugar, nós vamos trocar as coifas dos eixos. Para instalar o eixo antes de ver toda essa tralha aqui, né? Porque vai ficar muito mais fácil colocar os eixinhos antes de botar o motor. Depois a gente bota o motor e vai ficar uma droga, fica atrapalhado, fica tudo apertado ali. Então, vamos fazer os eixinhos. A gente larga o motor pelo cantinho e depois a gente instala o motor. Ainda hoje. Porque o serviço não pode parar. Já deu muita coisa errada hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. Então, tô sentado aqui com o eixo na mão. Um outro eixo lá tá pronto. Mas esse aqui, ó. Podem ver aí. Soldaram o eixo na almocinética. Aí pensei, eu vou desmontar aqui o outro lado, daí eu troco as coifas, né? Depois eu troco esse eixo. Azar, né? Ah, tô fudido mesmo. Aí a gente vira aqui, ó. Também soldaram o eixo na almocinética. Resumindo, o cara que fez isso aqui tinha mãe na zona. Isso é um verdadeiro filho de um... E vou falar assim mesmo. Eu vou... Não tá de jogar isso aqui na cabeça do ex-dono. Provavelmente foi ele que mandou fazer essa merda. Ai, ai. Tá louco. Vou parafusar o outro eixo no lugar e... Colocar o motor, que é o que eu posso fazer por hoje. Amanhã eu tenho que correr e comprar um eixo novo. Então, torno. Como vocês viram antes, né? Esse aqui é o eixo. Totalmente soldado, né? Vamos ver se vai pegar o foco aí. Então, pegou o foco? Tá. Tudo bem. Soldado aqui. Depois soldado aqui. Soldado por dentro. Tentei desmontar até as esferas. Poder trocar as coifas de alguma maneira, né? Não deu, né? Beleza. Saio eu, desesperado. Garincou no pé essa em ferro velho. Até que eu encontro este eixo aqui, ó. As travinhas estão legais. Coifa tá ruim. Tá bem sujo. Mas... Funcional. Então... Vamos lavar esse eixo. E trocar a coifa dele também. Pra ficar... Deixa eu pegar aqui. Igual esse outro. Que já está pronto. Né? Aí sim. A gente consegue montar os eixos. Aí eu vou finalizar a parte elétrica. Que eu já comprei algumas coisas. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Ó. Comprei corrugados. Comprei terminais. E... Ali os polos de bateria, né? Os terminais de bateria. Ali tudo certinho. E os corrugadinhos pra gente fazer um bom acabamento na parte elétrica, né? Vamos lá que a gente tem bastante trabalho pela frente ainda. O motor tá pronto pra ser encaixado. Ele vai ser encaixado. Mas o que que eu fiz antes aqui, né? A gente, ó. Colocou lá os eixinhos, né? Esse lá também aqui. Olha. Tinha que guinchar esses carros barulhinhos. Não tá louco? Aí eu fiz a fiação que vem aqui pra frente. Bonita. Lá embaixo eu também fiz direitinho. Que daí ficou tudo no lugar, né? Aí fiz o cabo de bateria. Que vai vir pra cá. O positivo. E fiz esse cabo negativo aqui, ó. Cabinho novo, ó. Tão vendo aí? Olha aí. Tá tudo no lugar. E esse aqui, depois eu vou ligar aqui, ó. Na carcaça aqui. Bonitinho ali. E vai pro negativo da bateria. Isso eu posso fazer depois. Vou trocar a linha de combustível também. Não tem que ser agora. Então vamos lá. Vou encaixar esse motor aqui agora. Que motor bonito ficou, né, cara? Tá, maluco. Pra quem quiser saber, né? Preto Cadillac e vermelho Lucifer. Perolizado. E é isso aí, gurizada. O motor está no lugar. Esqueci de filmar colocando ele. Mas olha lá. Ficou muito bonito, cara. Eu, pra mim, na minha opinião. Eu, pra mim, na minha opinião. Ficou ótimo, né? Eu tenho uma cara. Eu consigo fazer essas coisinhas. Mas é isso aí. Pra mim, ficou perfeito. Falta, né, de montar ali. Carburação, distribuidores, coisinhas. Mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo. No próximo vídeo, nós vamos ver ela funcionando. Vamos mostrar aqui. Aí, tipo, montando o ponto. O distribuidor e o carboidador. Vamos continuar feio. Então, não vou... Faço o ônibus. Eu não vou dar aquele talento nele. Porque esse talento do distribuidor e carboidador. Quem vai fazer é o senhor. Silvio Carburadores. Conheça o canal dele. Se inscreva. Deixa aquele likezinho. E vai lá e diz, ó. Eu vim pelo mundo. Eu vim pelo Klein. Diz lá. Só vim pelo Klein. Pronto. Ele vai saber o que é. É isso aí, gurizada. Valeu. Tenha um bom dia. Uma boa tarde. Uma boa noite. E até o próximo vídeo. Deixa aquele like. Comenta. Se inscreve. E compartilha, né? Tchau.